Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só! Hoje nesse vídeo vamos falar sobre a saída de Lil Ferraz da banda Quarto de Empregada e o impossível ida dele para a banda Luxúria. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso logo após a vinheta aqui. Quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, levei um bom tempo sem trazer vídeo e a rocha dele aqui para vocês, mas enfim, hoje chegou o grande dia. Mas onde é a notícia lá envolvendo Lil Ferraz, ex-vocalista da banda Quarto de Empregada? Eu gostaria de deixar aqui uma música do meu parceiro Seven Paredão, que lançou um CD novo e até mandou salve para Emerson Easley. Seven, tamo junto, eu ouvi seu CD muitas das vezes, até eu nem lhe agradeci lá, porque eu tinha que ouvir o CD primeiro, então eu ouviu, o CD está super top e assim rapaziada, vocês vão gostar demais. Então vou deixar um trechinho da música dele aqui para vocês. O invejoso é um bicho curioso, o invejoso é um bicho curioso, ele aponta, ele fala, só não faz melhor que os outros. Pois é rapaziada, como vocês viram aquela rochadeira pesada, eu gostaria muito que vocês fossem lá no aplicativo do sua música e baixassem Seven Paredão, esse é o nome e com certeza vocês vão ouvir muito o nome desse cara de agora em diante. Mas enfim, rapaziada, como eu costumo falar constantemente, tudo nessa vida é um ciclo e todo ciclo ele se fecha. Eu, Emerson Easley, recebi com exclusividade algumas informações onde supostamente estava rolando algumas tretas entre os vocalistas da banda Quarto de Empregada. Para vocês que não sabem, a banda Quarto de Empregada é uma das maiores bandas de arrochadeira. E para vocês que não sabem também, quem estava no vocal da banda era Lil Ferraz e Léo Bichão. E eu entrei em contato com o Lil Ferraz para saber se realmente essa treta estava acontecendo e ele não quis falar nada sobre o assunto. Mas ele nos adiantou que ele não vai fazer mais parte da banda. Ele ainda nos ressaltou que embora ele está saindo da banda Quarto de Empregada, ele não está saindo da empresa A Culpa é de Quem. E que supostamente, logo mais, ele está vindo com o projeto solo pela empresa. Foi aí que eu, Emerson Easley, atei as coisas. E assim, essa hipótese aqui é minha, tá gente? Não, não, o Lil Ferraz não me confirmou, nem ninguém me confirmou. Mas embora a banda Luxúria está sem vocalista e Lil Ferraz acabou de sair da banda Quarto de Empregada e ele está vindo com o projeto solo pela empresa. Quem não sabe aí que ele está vindo com o projeto na banda Luxúria? Será que em breve nós vamos ver Lil Ferraz no vocal da banda? Rapaz, eu, Emerson Easley, estou assim, não vou dizer que eu estou com essa dúvida de 50% a 50%. Pode ser aí que nós podemos ver aí uma possível ida sim de Lil Ferraz para a banda. Vale nos ressaltar que na nota que os Moura soltou atrás, falando sobre a saída de Coyote da banda, eles falaram que a banda Luxúria ia vir aí muito diferente do que nós já estávamos acostumados a ver. Será que essa maneira diferente aí que a banda vai vir é com Lil Ferraz no vocal? Porque como nós sabemos, a banda Luxúria tem aquele padrão ali de todos os cantores ser com a voz grossa, os cantores com aquele voz grossa mesmo, tipo Quimbarão, né, TLX, Coyote. E com a voz de Lil Ferraz na banda seria bastante diferente. Até porque Lil Ferraz é um cara que canta demais e eu acho assim que ele também já estava na hora de ter o seu próprio projeto. E se Lil Ferraz vir com o projeto numa rocha ou tanto na rochadeira, acredito eu que ele vai fazer muito sucesso. Agora vale nos ressaltar, e a banda Quarto de Empregada, como é que vai ficar agora? Será que pela primeira vez nós vamos ver na banda Quarto de Empregada só um? Porque com a saída de Lil Ferraz da banda, agora só temos Leo Bichão no vocal. E assim, Leo Bichão também é um cara que ele canta demais. E eu aprendi a ser super fã desse cara, porque assim, Leo Bichão fez parte da nossa infância, cara. Porque ali, quando ele estourou a banda Quarto de Empregada juntamente com o Júnior Batata, os caras fizeram bastante sucesso. Naquela época eu não acompanhei muito a banda, mas logo depois eu acompanhei bastante. E Lil Ferraz, cara, Lil Ferraz nós não podemos nem negar porque o cara canta demais. Lil Ferraz que fez parte da banda Coração de Aço. Depois assim, quando eu passei mesmo a conhecer a Lil Ferraz, realmente foi quando ele foi back da banda Gasparzinho. Porque aquela música João de Barro, na voz dele, aquela música fez muito sucesso e eu gostava muito. Vamos deixar um trechinho da música João de Barro, porque aquela música eu gosto demais, cara. Essa música é muito linda, velho, muito linda mesmo. Deixa esse trechinho pra vocês verem. Pois é, rapaziada, para vocês que não conhecem Lil Ferraz, é esse aí. E esse cara canta demais, reforçando pra vocês. A ida dele para a banda Luxúria não é uma coisa concreta, mas eu aqui que fiz essa hipótese. Até porque, cara, é nítido as coisas. Se ele tá vindo com um projeto solo na empresa, a culpa é de quem? E ele saiu da banda Quarto de Empregada. E a banda Luxúria tá sem vocalista, possa ser sim, gente, que nós vamos ter aí uma ida de Lil Ferraz para a banda Luxúria. Mas se ele não ir, eu só quero aí que esse projeto que ele está vindo aí seja muito top e faça muito sucesso. Eu só espero que seja na Arrochadeira, porque Arrochadeira está precisando de cantores novos. E assim, Arrochadeira está precisando da voz de um cantor que nem Lil Ferraz. Porque ultimamente na Arrochadeira nós ouvimos aí muitos cantores falam que Arrochadeira volte, mas os caras não estão se atualizando muito bem. Parece que estão cantando com mais de uma dúzia de ovos na boca. É só, 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 sei lá, mano. A Arrochadeira ultimamente não tá tendo melodia. As letras muito ruim, as letras fazendo apologia às drogas. E assim, eu fico pensando aqui, cara, muitas vezes eu fico pensando o que vai ser da Arrochadeira daqui a 3, 4 ou 5 anos. Porque assim, muitos cantores que estão surgindo, eles estão mais preocupados no momento do que com Arrochadeira daqui a 3, 4 anos. Ou não, eles não se preocupam também em trazer uma música de qualidade, uma música dançante, uma música que entre nas casas das pessoas. As pessoas hoje só estão assim, só estão preocupadas em fazer músicas para bater no paredão. Sendo que assim, se você fazer uma música para a família, a música vai bater tanto no paredão, vai bater tanto na família e vai ganhar sim um público que a Arrochadeira não tinha antes e o cara vai ficar bastante conhecido. Agora, se você ficar cantando só aquela música para paredão, para paredão, você só vai enriquecer o paredão. E particularmente, você não vai fazer quase nenhum show, porque paredão não dá dinheiro a ninguém, só os donos do paredão. Tô certo ou tô errado? Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham da Arrochadeira. Eu até estou querendo trazer um vídeo falando sobre Arrochadeira, sobre os novos cantores que vem surgindo. Embora Arrochadeira tá em baixa, tem muitos cantores que não estão só sabendo muito bem fazer a Arrochadeira, tem gente que está instruindo muito mal aí alguns cantores, mas assim, constantemente vem surgindo algumas vozes aí que pra mim vai fazer muito sucesso ainda. Mas deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham da saída de Lil Ferraz da banda Quarto de Empregado e o que vocês acham de uma possível ida dele para a banda Luxury, que eu vou estar analisando o seu comentário. Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, é só deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para você se lembrar toda vez que eu posso dar vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado e eu te espero no próximo.